Eu queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória que preparado está para o Santo. Andar nas ruas de ouro, conhecer os meus irmãos que, por amor, um dia vencerão as perseguições. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus, Santo, Santo é o Senhor. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus, Santo, Santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que haja lutas, nada vai me impedir de chegar ao céu. Chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Sei que não vou mais chorar, pois dos meus olhos, toda a lágrima, Deus enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor, a minha coroa, meu galardão. Chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus.